Fala, galera! No vídeo de hoje você vai conhecer os 7 alimentos para olhos saudáveis e uma visão mais clara. Você está cansado de sofrer com dores de cabeça frequentes e visão turma? Esses sintomas podem estar relacionados à sua visão, mas você sabia que é possível melhorá-la comendo os alimentos certos? Além de fatores como genética e envelhecimento, uma má alimentação pode contribuir para problemas de visão. Não se preocupe porque preparamos uma lista de 7 alimentos essenciais para o bom funcionamento dos seus olhos. Então, se você quer ter uma visão mais clara e olhos mais saudáveis, assista esse vídeo e descubra como incorporar esses alimentos em sua dieta diária. Se liga depois a vinheta! Uma dieta equilibrada e saudável é fundamental para a saúde geral do nosso corpo e também dos nossos olhos, pois fornece os nutrientes necessários ao bom funcionamento do organismo. Por isso, preparamos esse vídeo para vocês indicando quais são os alimentos que podem ajudar a ter uma visão mais saudável e como incorporar esses alimentos em sua dieta diária. Mas antes, tem que pedir sua atenção para algo que é muito importante para nós. Ajude a fazer nosso canal bombar, fortalece nosso trabalho, galera. Escreva-se no canal, curtam e comentem nossos vídeos. Sua participação é fundamental. Antes de começar, gostaria de lembrar que, embora esses alimentos possam ajudar a melhorar a saúde dos seus olhos, eles não substituem uma consulta médica adequada. Sempre consulte um oftalmologista para saber qual era o melhor tratamento para o seu caso específico. Então, vamos começar com o primeiro alimento, que são as cenouras. Elas são ricas em beta-caroteno, que é convertida em vitamina A pelo nosso corpo. A vitamina A é essencial para a saúde dos nossos olhos e ajuda a prevenir a degeneração macular relacionada à idade. O segundo alimento é o salmão, que é rico em ômega 3, um ácido gráxido essencial para ajudar a manter a saúde dos nossos olhos. O ômega 3 é importante porque ajuda a prevenir a síndrome do olho seco. E o terceiro alimento são os ovos, que são uma fonte rica de luteína e zeaxantina, dois antioxidantes que ajudam a prevenir doenças oculares. Eles também são ricos em vitamina E, que ajudam a prevenir a perda gradativa da visão em função da idade. O quarto alimento é o brócolis, que é rico em vitamina C e o furafano, que ajuda a prevenir a catarata e outras doenças oculares. O quinto alimento são as nozes, que são ricas em ômega 3 e vitamina E, que ajudam a prevenir a degeneração macular. E nossa sexta dica são as frutas cítricas, pois são ricas em vitamina C, um antioxidante que ajuda a prevenir a catarata. Algumas das frutas cítricas mais comuns são laranja, limão, tangerina e lima. Todas essas frutas são ricas em vitamina C e podem ser facilmente adicionadas à sua dieta diária. E por último, mas não menos importante, o sétimo alimento são as folhas verdes escuras. Alguns exemplos de vegetais verdes escuros são espinafre, couve e rúcula. Esses vegetais são ricos em antioxidantes importantes para a saúde dos nossos olhos. Concluindo, agora que você entendeu como esses sete alimentos simples e fáceis de encontrar podem ajudar a melhorar a saúde dos seus olhos, inclua na sua lista de compras e use sua criatividade para utilizá-los em pratos deliciosos. Lembre-se que uma dieta equilibrada é fundamental para uma vida mais saudável. Espero que você tenha gostado dessas dicas úteis e aproveite para deixar um comentário abaixo, além de compartilhar o vídeo com seus amigos e familiares. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais conteúdo sobre saúde e bem-estar. E para terminar, deixamos o link na descrição desse vídeo para um produto excelente para uma pele mais saudável. Obrigado por assistir esse vídeo e se ligue nos próximos. Nossos temas são sempre focados na sua saúde e no seu bem-estar. Um dia maravilhoso e com muita saúde para todos. Um dia maravilhoso e com muita saúde para todos.